Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser falar sobre as minhas bases favoritas e eu reuni aqui um top 5 das melhores bases em conta que eu encontrei eu uso tanto bases caras como bases baratas e decidi fazer um vídeo em separado para cada uma portanto, neste vídeo vou-vos falar das melhores bases em conta que eu já encontrei portanto, que dá para alugar qualquer tipo de carteira é uma carteira com muito ou pouco budget e vou-vos falar um bocadinho sobre cada uma delas e o que é que cada uma faz e se se adequar ao que vocês procuram sempre ajudei em alguma coisa e podem ir à procura e comprar para vocês e entretanto, noutro vídeo que farei noutra altura falarei sobre as minhas top 5 assim de perfumaria mais caras portanto, hoje vamos falar sobre as mais baratas e eu vou-vos mostrar cada uma delas e falar um pouco sobre elas portanto, vamos começar a primeira que eu quero falar é esta aqui da EX1 a marca, escreve-se, é X1 mas diz EX1, é uma marca estrangeira portanto, esta e outra não se podem comprar em lojas físicas mas é fácil de comprar e este pode-se comprar no site Beauty Expert e eles fazem distribuição para Portugal e até acho que é gratuito não quero estar em erro eles estão sempre a mandar descontos de 20% portanto, qualquer coisa eu também posso deixar um cupom de desconto em baixo na descrição para se quiserem mandar a base mas pronto, esta é a EX1 em termos de embalagem é provavelmente a melhor de todas as que eu tenho é sem dúvida a melhor é super giro, é de plástico portanto, não tem o perigo de partir portanto, é engraçado é assim uma tampa alaranjada e quando abrimos tem um pump portanto, tem um dosiador o que quer dizer que não entra bactérias para dentro da base não é completamente aberto para o ar portanto, não tem a hipótese de estarmos a pôr e estar a derramar está a controlar a quantidade que te sai e tem uma coisa ótima que é não é tipo, por exemplo, esta que vamos usando e vai-se vendo quanto é que está usada não, este tipo de embalagem nós conforme vamos usando isto vai subindo, subindo, subindo portanto, todo o produto vai sendo subido, 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 subido e não há qualquer tipo de desperdício de produto esta embalagem é espetacular mesmo não se desperdiça produto porque vai tudo até acima tem um pump, um dosiador que faz com que seja higiênico e não desperdicemos produto em termos de cobertura, ela é média a total ela cobre mesmo muito, é uma base de cobertura quase total o que por um lado é bom, eu gosto e esta base chama-se Invisiwear mesmo porque diz que apesar da cobertura que tem é invisível ela diz que é uma base que tem cobertura perfeita e é praticamente invisível eu não diria que é praticamente invisível no entanto, é pouco perceptível ao olho nu é óbvio que ao sol tudo é perceptível mas a olho nu e em câmera é muito pouco perceptível e tem bastante cobertura quanto mais cobertura normalmente mais se vê que se tem base na cara quanto mais fininha é e menos cobre menos se nota mas esta neste caso para a cobertura que tem é mesmo muito boa e bastante invisível até quão invisível pode ser uma base de cobertura total e tem uma coisa boa que é oil free portanto, não tem óleo é ótima para peles oleosas porque as peles oleosas têm tendência a querer bases sem óleo portanto, para não as fazerem ainda mais oleosas e para ficarem mattes o mais tempo possível e esta base é mesmo isso tem um acabamento matte e dura, dura, dura portanto, eu diria que esta base é uma base boa para peles oleosas que é o meu tipo de pele portanto, é ótima para mim no entanto, eu não tenho só sugestões para peles oleosas não se alarguem eu tenho sugestões para mais tipos de pele mas pronto, esta para peles oleosas é perfeita tem um preço barato a embalagem é espetacular e dura, dura, dura e não fica com aquele aspecto empapado que normalmente as bases de cobertura total ficam portanto, acho que esta é mesmo um must a segunda base que eu quero falar esta pode-se comprar em loja física esta é da Rimmel e é a Rimmel Match Perfection e esta é a Light Perfecting Radiance Foundation portanto, pelo nome se percebem em inglês dá para perceber que é uma base iluminadora portanto, é radiante esta não é oil free eu acho que não é oil free não esta não é uma base oil free portanto, é uma base boa para qualquer tipo de pele no entanto, como é uma base que é luminosa esta base não é para dar um aspecto mate como a da EX-1 esta é mesmo para dar um aspecto luminoso e brilhante e saudável que eu gosto atenção, não é para eu ter pele oleosa que eu não gosto destes tipos de acabamento eu adoro estes tipos de acabamento porque há sempre uma diferença entre a pele oleosa e a pele luminosa nota-se sempre uma diferença portanto, eu quero pele luminosa na mesma só não quero pele oleosa e portanto, para uma pele que é oleosa como a minha se eu aplicar só a base evidentemente que é uma base que tem óleos e que é para manter a pele luminosa rapidamente os meus óleos de oleosidade vão se misturar com a luminosidade da base e vai tudo ficar uma grande bodega o que eu normalmente faço quando uso estes tipos de bases luminosas antes é pôr um primer que me matifica a pele é um bocado estar a contradizer portanto, eu estou a contradizer um bocado uma coisa com a outra estou a pôr um primer mate para depois pôr uma base luminosa mas as coisas ficam equilibradas eu não produzo os meus óleos que é o que o primer faz-me isso bloqueia qualquer tipo de óleo que saia e a base põe-me luminosa qualquer tipo de pele pode usar esta base isto era o que eu queria dizer tanto uma oleosa como uma seca as secas vão se dar muito, muito bem com esta porque ela lá está hidratante e dá um aspecto luminoso e saudável as mates precisam mesmo de um primer ou então de aplicar pó e não é só uma vez vai ter que se aplicar pó várias vezes durante o dia mas lá está mesmo em peles oleosas fica muito, muito bonito eu gosto, gosto de ver na pele oleosa na minha especialmente que é muito oleosa eu gosto muito de ver principalmente no verão esta base ela tem proteção solar 18 o que é ótimo para o verão é espetacular e eu considero que esta base tem uma cobertura ligeira à média portanto é um ligeiro mais a puxar pó médio do que um médio a puxar pó ligeiro é mais um ligeiro a puxar pó médio portanto eu gosto muito de usar esta base principalmente no verão este tom até que como dá para ver é um bocadinho escuro este é o meu tom de verão eu gosto muito desta base no verão fica um aspecto luminoso, saudável aquele brilho de verão mas não demasiado e não cobre muito e esta encontra-se em qualquer Wells qualquer supermercado, continente porque é da marca Ringali encontra-se em qualquer sítio e esta penso que anda à volta dos 10€ a próxima base que eu quero falar é da Bourjois esta é muito parecida à anterior que eu falei a Match Perfection da Rimmel no entanto esta é mesmo luminosa a da Rimmel é meio termo portanto é luminosa mas é é o que eu digo aquela base é mesmo burro para o verão porque dá aquela luminosidade saudável não é demasiado esta é mesmo luminosa luminosa é para quando se quer um look mesmo brilhante e luminoso e enfim é mesmo esta base diz que é Healthy Mix e é Hydrated and Lumina Skin portanto basicamente traduzindo isto para migalhas é uma base hidratante e para deixar a pele luminosa portanto esta é mesmo muito boa para peles secas em mim preciso de primer e de pó no entanto eu noto que mesmo assim com o primer e com o pó às vezes fica um bocadinho luminosa demais mas para certos tipos de situações eu gosto lá está depende da situação não há uma base é uma base que eu adoro por isso é que está nas minhas favoritas mas não há uma base que eu esteja sempre a usar para o meu dia a dia porque para o meu dia a dia evidentemente não dá mas para por exemplo para gravar fica linda para sei lá um jantar ou qualquer coisa fica é uma base para mim de ocasiões mas é uma base tão barata e tão boa que eu decidi incluí-la porque eu realmente quando a ponho eu adoro tenho é que ter noção que não posso usar a base durante 10 horas que não dá passado 3 ou 4 eu estou a escorrer óleo mas pronto basicamente é uma base que dá bastante luminosidade é extremamente hidratante tem uma cobertura média esta já tem uma cobertura média eu diria não é como a da Rimmel que é ligeira ligeira a média não mas esta é mesmo média consegue-se cobrir bem a pele consegue-se encontrar-o no supermercado e nas Sephora e acho que esta base anda à volta dos 18€ no entanto a Sephora normalmente tem aqueles cupões de 20% portanto pode-se sempre usar para baixar um bocadinho o preço eu comprei a minha à volta dos 16€ cabe-se para a mesma é provavelmente é a mais cara das que eu tenho aqui mas é mesmo muito boa a próxima base que eu quero falar é mais uma vez da Rimmel esta é a Rimmel se tem mais é leve e controla o brilho completamente não diria no entanto que é leve ela não é nada nada leve mas controla o brilho e mantém-me mate que é uma coisa forte esta base é forte esta base eu uso muito quando sinto que preciso de uma coisa que me dure bem do género é uma base boa eu não uso maquinagem no ginásio pessoalmente mas é uma base que eu aconselharia por exemplo para ir ao ginásio porque esta base aguenta mesmo é como se fosse cola para a pele o que não é muito apelitivo de se ouvir mas realmente é ótimo para peles oleosas quando a comprei eu odiei logo porque não conseguia usá-la eu aplicava com o pincel e parecia a base é tão espessa que parecia que começava a rasgar portanto ficava parecia que a base começava a partir não é? eu espalhava e ela era tão espessa que começava a abrir em certos sítios tentei que as mãos também não dava a única maneira que eu não sei se é a minha pele só se foi a única que teve este tipo de reação com a base a única maneira que eu encontrei de espalhar esta base na pele e ficar harmoniosa e bem espalhada é com uma beauty blend eu não gosto de embalagem porque não é nada higiênica é só desenroscar e pronto espreme-se o produto o que é mal porque começa a ficar isto tudo sujo aqui cheio de bactérias as bactérias podem entrar lá para dentro pode haver desperdício de produto porque podemos tirar produto a mais tirar produto a menos mas pronto é daquelas coisas como a base é tão barata estes tipos de coisas não me posso queixar a última base que eu quero falar é provavelmente a minha favorita aliás é mesmo a minha favorita eu mencionei esta base nos meus favoritos do ano de 2015 portanto eu vou deixar um link para o vídeo aqui para quem não viu o vídeo e quiser ver um bocadinho dos meus favoritos eu mencionei lá esta base esta base foi a minha base favorita das baratas continua a ser a minha base favorita isto foi o lançamento de 2015 é uma base bastante recente mas é mesmo muito boa é do mesmo género da Riemel a Stemate que eu acabei de mostrar a embalagem é a mesma coisa desenrosca-se e é de pronto de exprimir o produto vá no entanto esta tem uma ponta mais bicuda o que é bom não se desproduce tanto produto não sai tanto produto e também não quer dizer o gargalo fica na mesma sujo como dá para ver mas pronto não há tanta não dá para entrar tanta bactéria porque é uma entrada muito fininha eu penso que nós ainda não sabemos esta base cá fisicamente em Portugal nós temos L'Oreal em vários sítios perfumarias continente wells etc mas esta linha como é uma linha recente e nós recebemos sempre as coisas um bocadinho mais tarde em Portugal eu penso que nós ainda não recebemos isto para as lojas físicas espero estar enganada mas acho que não estou no entanto pode-se comprar em vários sítios no site Filionic pode-se mandar vir e acho que anda à volta dos 13 14 euros pronto sei que não passa dos 15 pelo menos é uma base muito barata e é mesmo muito boa lá está é uma base que eu sinto que deixa mate e dura dura e não preciso de pôr pó na minha pele o dia inteiro portanto sinto que é quase a mesma coisa que a da Rimal portanto dura, dura, dura deixa mate não tenho que me preocupar com a luzidade mas ao mesmo tempo sinto que ela é fina ela tem cobertura ela tem muita cobertura mas ela é muito fininha é muito líquida é muito fina não é como a da Rimal que é espessa quando se tira do tubo percebe-se logo que é uma base espessa e pesada apesar de não se notar imenso na cara por causa de usar a Beauty Blender é uma base mais pesada esta não é uma base super fininha mas ao mesmo tempo cobre e outra coisa muito boa desta base é que eu sinto que é espetacular para peles oleosas porque mantém mate e ao mesmo tempo eu sinto que esta base também funciona muito bem com peles secas que é uma coisa que normalmente com bases que deixam a pele mate e controlam a luzidade não acontece normalmente quando uma base põe a pele mate e controla a luzidade repuxa as peles secas e com esta eu sinto que qualquer tipo de pele consegue usar eu sinto que a pele seca consegue usar esta base e sinto que a pele oleosa consegue usá-la o que é espantoso porque não é normal portanto literalmente esta é a melhor e pronto estas são as minhas 5 sugestões das melhores bases que já experimentei até hoje baratas brevemente farei um vídeo sobre as bases as melhores bases mais caras e pronto é isto o vídeo espero que vos tenha ajudado de alguma maneira digam-me as vossas bases favoritas nos comentários em baixo que eu posso até nem ter experimentado e eu estou sempre à procura de coisas novas e melhores e mais baratas portanto se tem alguma base que eu não mencionei e que acham que é espetacular digam-me que é para eu saber que é para eu também ficar a conhecer a base espero que tenha ajudado e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo